E aí galera, beleza? Aqui é o Helmos da Manafix Grading System. Tamo aí pra mais um Slaves da Semana. Hoje com uma leva pequena, mas tem umas coisinhas bem legais aqui. Vou começar com algumas coisinhas de Magic. Um All Halo Ziv em italiano. Nota 6. Vamos lá, foca. A Surface dele ficou um pouquinho prejudicada, porque ele tem uma marca de pressão que corre aqui, ó. Dá pra ver, né? Corre aqui no... Na lateral dele. Infelizmente acabou relevando um 5 ali, mas a média dele acabou num 6, porque as outras notas foram maiores. Mas a carta tá em um estado bem legal, ó. Pelo visual dela, excelente. Imperial Seal. Promo de Juiz. Carta linda, linda, linda. Sete cravado aí. A carta tem alguns riscos, algumas marquinhas nas bordas, nada demais. Um SP bem justo, digamos assim. Pikachu V-Max. Rainbow. Ele acabou... Deixa eu até pegar o relatório dessa carta aqui. Ah, olha só. O que aconteceu com ele? Tá vendo que ele tem a Edge 7.5 e o Corner 8. Esse cara aqui, ele tá com marca de lâmina cega em todas as bordas e também em todas... Todos os cantos. Vai ser muito difícil de eu mostrar isso no vídeo, tá? Porque o plástico do slab acaba evitando com que a luz bata nas ranhuras que a lâmina cega causa e fica difícil de eu mostrar pra vocês. Mas toda a borda dele tá como se fosse serrilhadinha, assim, com várias marquinhas por causa de lâmina cega. É triste. É bem de leve, mas de qualquer forma, era em todas as bordas. Isso acabou prejudicando a nota dele. Kingda. Esse cara aqui, o cara mandou mais por... É... Apego pessoal mesmo. Não é uma carta, né? Nossa, uma carta cara, nem nada assim. Nenhuma carta que a pessoa fosse mandar ainda mais necessário pra tentar revender, né? Isso aqui foi um envio completamente emocional. A gente tem esse um Brom V 9.5. Game Mint. Primeira vez que eu tô mostrando em vídeo aí a nova etiqueta, né? A nossa versão aí da Black Label. Muitas vezes a galera fica em dúvida em relação a... Tá, mas essa etiqueta, ela vai ser usada pra quê? Ela vai ser usada pra cartas 9.5 e 10, que não sejam todas as notas 10. Caso a carta seja 4 notas 10, aí vai ser uma outra etiqueta que ainda não chegou a sair, né? Não avaliei nenhuma carta com 4 notas 10. Essa é a carta que eu quero falar mais hoje. É o Demonic Tutor de Unlimited. Ele... O apelo visual dessa carta é excelente. Muito, muito bom. Mas ela tem, ó... Ela tem essa marca de pressão aqui complicadinha aqui embaixo. E ela tem um problema de inking, né? Que é a caneta aqui em cima, ó. Tá vendo? E isso aqui acabou levando... Essa pequena marca de caneta aqui foi o que trouxe a nota das bordas dele pra um 3. E, consequentemente, a média pra um 3. Porque toda nota 4 ou menos puxa a nota geral da carta pra menor nota. Essa é uma regra que só vale pra notas 4 ou menos, tá? Vocês já devem ter percebido, quem acompanha, que não é sempre que a menor nota é a nota geral da carta. Eu ainda vou fazer um vídeo explicando certinho como que o sistema de nota funciona. Deve sair aí... Não deve demorar muito pra eu fazer. Lucario GX Shiny. Japonês. Tá um pouquinho prejudicado no centering. Principalmente aqui, o top e o bottom. Ver que ele tem uma diferença boa aqui. Acabou passando de... Passando de 5% a diferença. Aí acabou ficando com 9% de centering. A surface dele acabou pegando um 9% porque ele tem 6 marcas na surface dele causadas durante o processo de impressão. Distribuídas entre a superfície da carta. Vai ser difícil de eu mostrar aqui. Mas esse foi o motivo de ter recebido um 9% nessas notas. O Charizard. De Electrifying Tackle. A carta é muito linda, 9.5%. 9.5+, né? Que ele é um... 3 notas, 9.5 e uma nota 10. E... Um Snorlax. Matchless Fighters. 9.5 também. Esse carro recebeu um Edges 9. Porque ele tem... Uma... Quantidade... Ok de marcas nas bordas. Que eu não estou encontrando agora. Mas ele tem... É, vai ser bem difícil de mostrar. Mas ele tem marcas... Não sei se são todas. Acho que tem 3 bordas na frente que ele tem marcas. E ele tem... Atrás. E aqui na frente ele tem uma marquinha bem considerável nesse lado aqui, ó. É, vai ser difícil de mostrar. Mas aqui nessa estrelinha tem uma marquinha ali. Que ela é até meio grandinha, uma marquinha desse tamanho assim. É, então beleza? É... É isso aí. Espero que vocês tenham gostado aí da etiqueta nova. Vamos. Nossa, esse foco tá de sacanagem hoje. Aí. É um... Um cheiro, né? Pra quem consegue pegar o 9.5, um 10 aí. Pra dar uma diferenciada na carta. É... Antes a etiqueta já era diferenciada, né? Mas ela tava... Tinha tava dando alguns problemas de produção. É... Por causa que eu tava fazendo com hot stamping. Dei um hot stamping, dá uns problemas de variação. Ficava meio descentralizado. Tava me dando muitos problemas. Eu tinha que mandar refazer muitas vezes. Aí eu... É... Desenvolvi essa nova etiqueta. Que acabava com esses problemas. E ao meu ver ficou mais legal também. Do que a etiqueta de 9.5 e 10 antiga. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Com qualquer informação. Mano a fixgrading.com Deixa aquele like. Se inscreve no canal. É nóis.